Música Hello gente, hoje é sábado à tarde, estou saindo correndo porque o Kilmer quer ir no negócio de moto Então estou vestida de motoqueira, esse é o meu vestido de mocoteira Gente, vamos lá, essa jaqueta é coisa de moto, é uma jaqueta de couro E ela tem proteção aqui, por isso que ela é meio grandona, não tem nada a ver com o que eu uso Por prata e proteção, se acontecer alguma coisa Deus me livre A minha blusa é na verdade um vestido da Yukon Essa calça é antiga da Renner, que foi a única que eu consegui colocar E o vestido, ele é mais curtinho assim, e o vestido não parece um vestido aqui Joguei essa bolsa da Renner, que é uma pochete, rapidão E bota da dona Renner também, com o meu coso de tamazona E vou correr, daqui a pouco eu volto, beijo Hello gente, domingão, oi Estamos indo no cinema, está frio gente, parece que o inverno voltou, está 15 graus E eu não estou com criatividade, mas eu gostei muito desse look O que você achou? Isso ai Riclus Camiseta de tricô da dona Renner, essa camiseta da Atelier é maravilhosa Devei falar que a lente está suja né? Tá Que o meu deu uma limpada aqui, então a camisetinha é da Renner, calça também da Renner A camiseta eu não sei se tem, a calça eu sei que tem, que é aquela calça que vocês amam Que dá pra usar no inverno também, ó E aí o que eu fiz? A composição dela com o coturno off-white, que é da Yukon Esse coturno eu sei que não tem gente, porque acabou tipo no mesmo minuto que colocaram O casaco é amaro, que também acabou, porque gente, é tudo inverno Mas a calça e a bolsa tem no site da Renner, tá? Essa bolsa é nova, inclusive ela estava na minha live e está maravilhosa E eu preciso correr, já que a gente está atrasado e ainda estamos na obra, tá? Esse é o lookinho de domingo, beijo Hello, gente! Hoje é... que dia é hoje? Segunda? Hoje é segunda e estamos saindo para um evento da Renner Olha a chiclésa! Riclas desse look! Eu queria colocar a calça de paetê, minha calça de paetê nova Eu acho que eu ainda vou reformá-la, mas hoje eu dei um truquezinho Porque ela estava larga na cintura Coloquei dois alfinetes aqui, fechei Mas eu quero tirar esses bolsos, para não criarem volume aqui Porque eu acho que essa calça não precisa de bolso E aí, em vez de colocar o top dela, para não ficar too much Eu coloquei a camisa da Renner como cropped Que ela é bem chique, chiclas que chiclas Coloquei a pulseira da Renner também No pé, esse sapato da Dona Carrano Porque eu queria colocar um escarpa ali Há muito tempo que eu não uso escarpa alto desse jeito Tô até estranha E tá frio! Então eu vou colocar meu casaco Pera aí, gente, coloquei o casaco em cima E pela primeira vez, vou usar essa bolsa da Shein Que eu nunca tinha usado Que é uma clutch Na verdade, ela tem alça, né? Mas eu vou com ela assim, ó E esse é o lookinho da exposição Monet Que a gente vai... Gente, eu amei esse look Esse é o look de segunda-feira, Riclus Beijo! Hello, gente! Terço por aqui São oito e pouco da manhã Estou na Dona Renner pra gravar E hoje, o meu lookinho é meu Brasil Core, hein? Quem diria que eu ia misturar verde com amarelo, gente? Estou chocada! Mas como foi a ideia do look? A base do look era essa calça Eu sabia que eu ia usar essa calça Só não sabia com que blusa eu ia usar Essa calça, inclusive, eu apresentei na live da Dona Renner, tá? Aí, eu lembrei do meu cropped de novo Que é igual aquele meu listradinho De vermelho e branco que vocês adoram Só que é o verdinho E ele vai super com a calça, né? Então, aqui, o look já tava montado Inclusive, eu quero usar assim sem nada também Que vai ficar bem legal Só que tava meio friozinho Aí eu falei assim Preciso colocar algo em cima Eu coloquei um blazer branco da Renner Que era um blazer normal, assim Só que eu não achei que ele ficou tão legal Eu achei que tirou um pouco a alegria do look E aí eu vi esse blazer pendurado Esse blazer antigo da Maru Pendurado no meu armário Eu falei, deixa eu experimentar E não é que o trem ficou bom? Quer dizer, eu gostei, né? E aí ficou uma tendência meio Barbie Barbie? Ai, que louco Meio Brasil Core De amarelo com verde E sem, o blazer funciona super também, né? Aí eu aproveitei que eu tava nessa coisa louca Coloquei meu colar da Renner também aqui em cima Pulseira da Renner, tudo dourado E aí veio a questão do pé Aí eu pensei Tenho que ir com o sapato confortável pra gravar Peguei a papete Que é aquela papete com o dourado em cima Coloquei Ficou legal Mas aí eu falei Não, acho que essa pantalona pede com o blazer Se eu tivesse sem o blazer A papete é super Mas como eu tava com o blazer Eu falei, ah, não sei se eu quero misturar papete com o blazer Entendeu? Então eu fui pro lado mais elegante E coloquei a minha sandália Super Eita, posso cair Minha sandália super confortável da Renner Porque eu achei que ficou super legal E aí Como eu tava de branco no pé Coloquei branco na bolsa Então como eu tava Essa é a ideia, né gente? Como eu tava de blazer Quis colocar a sandália alta Se eu tivesse só com esse look assim, ó Se tivesse mais calor Eu ia jogar papete E ia colocar uma bolsa verde Que eu acho que ficaria legal Inclusive vou usar sim Fica a ideia A dica e a Aline Pra você usar nas outras semanas E esse é meu look de terça Beijo Hello, gente Hoje é quinta-feira Estou na C&A Gravando conteúdo E hoje estou Já é de manhã Tá meio friozinho Meio calor Não sei o que que tá, gente Tá uma loucura esse tempo E esse é meu look, tá? Queria fazer um look com a minha calça Dado na C&A Que eu estou apaixonada Mas, gente, eu já tô achando Que ela tá grande pra mim E eu uso a 38 Eu acho que essa modelagem dela Já é um pouco maior, tá? Ou eu devo ter emagrecido Mas não sei Não sei Perdi de medida Na balança não é muita diferença Mas eu tô sentindo que na roupa, assim Então essa calça É da C&A E ela é perfeita Porque ela não fica transparente, gente Ela é linda O cropped também é C&A E eu não sabia o que eu colocava em cima Eu queria colocar um blazer Que é da Amaro Que é bem antigo, amarelo Só que eu não sei onde tá, gente Com a zona da obra Tá guardado em alguma caixa E aí eu coloquei esse Blazer cropped da Renner A bolsa também é de lá Da Renner Olha que linda, gente Essa balança Tô muito apaixonada nela E eu adoro essa combinação De rosa com amarelo E no pé eu tive que colocar Meu tênis novo Da dona C&A também, né, gente? Código de consultora Aline Pra C&A E, gente, fiquem ligadas No Instagram Que tá bombando de promoção, tá? E nos grupos de WhatsApp e Telegram também Então esse é o lookinho de... Eu adorei, gente Depois eu vou tirar e ficar só assim Beijo E antes do último look Já deixa seu joinha E se inscreve no canal Se for novo por aqui, tá? Não esquece Que é muito importante Aproveite todos os cupons, gente Tá muito bombando essa Black Friday Então se você quer saber mais Se você quiser ficar juntinho assim Porque tem desconto, gente Por exemplo, ontem Entrou um desconto na Renner Que tinha dois calçados Por R$159 E ainda aplicava mais 15% de desconto, gente Um mocacinho assim E só sapato novo, tá? Nada daqueles antigos O mocacinho que eu mostrei pra vocês Que vocês amaram Tava saindo por R$50 E durou tipo seis horas Então aproveita Vai lá me seguir No meu Instagram Aline Bosco Ou entra no meu grupo De WhatsApp e Telegram Que também Lá eu posto tudo certinho, tá? Postei lá Dessa promoção Então vai lá me seguir E vamos para o último lookinho Hoje é sexta-feira Tá, gente Tá calor Tá calor O calor voltou a reinar E hoje Eu precisava ficar confortável, gente Tô super cansada Novembro assim É pauleira E eu vim no shopping gravar Dona Amaro Então eu tinha que ficar confortável Mas ao mesmo tempo Eu queria estrear O meu croppedzinho novo Da Dona Amaro Então vamos lá Esse cropped Maravilhoso Gente, eu amei E acabei de pegar Várias outras cores Tem o vermelho Tem o rosa Tem o azul Tem o branco Eu vou querer o branco também, né? Eu adorei o decote dele Lindo Lindo, lindo, lindo E atrás ele é cruzado A calça já é um pouco antiga Não tem mais É da Amaro também Mas não tem mais É aquele moletom Super confortável E o tênis também É da Dona Amaro, gente Ele é bem confortável Tô bem assim Pro meu Tipo Eu sou mais o estilo elegante Eu tô mais Super casual hoje, né? E aí Eu queria vir com uma bolsa grande Pra gravar Vim com a bolsa da Dona Rainer E esse é o lookinho de sexta Eu quero que você comente agora Seu look favorito da semana E se você chegou até esse momento Do vídeo Que é provável pra mim Que você não me abandonou A comentar aí Aline de verde Aline de verde Que eu vou saber Que você ficou até o final Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau